Oi amigos, beleza? Então continuando nossa série de vídeos de eletrostática, a gente viu nas últimas aulas agora, lembrando, revisões importantes para a lei de Coulomb, como fazer as contas com a lei de Coulomb, o que é essa lei de Coulomb, e agora a gente vai analisar um pouco as proporções. O que acontece quando eu aumento ou diminuo a distância, ou quando eu aumento ou diminuo a carga, o que vai gerar isso na força, tudo bem? Então olha só, lembrando da lei de Coulomb, ela é força igual a constante do meio, geralmente é o vácuo, vezes uma carga vezes a outra, dividido pela distância ao quadrado. Uma informação importante que eu ainda não falei, é que são cargas pontuais, então eu vou considerar toda a carga concentrada em pontinhos. Eu não vou ter dimensão para considerar ou do meio ou das pontas, tanto faz. Então olha só, uma carga, se ela for multiplicada por dois, lembra, se está no mesmo andar é diretamente proporcional, se estão em andares diferentes é inversamente proporcional. Se eu pegar aqui uma carga e multiplicar por dois, com a força acontece exatamente a mesma coisa. Se eu pegar outra carga e multiplicar por quatro, a força multiplica por quatro. Então acontece exatamente a mesma coisa. Se eu fizer a divisão, vai acontecer também a divisão da força, vai diminuir a força. Então uma carga dividida por três vai dividir a força por três. Outra carga dividida por sete vai dividir a força por sete. Tudo bem? Ou a distância vai acontecer ao contrário e ao quadrado. Como assim? Se a distância multiplica por dois, com a força vai acontecer o contrário. Então ela vai dividir. Só que em vez de dividir por dois, ela vai dividir por dois ao quadrado, por quatro. Se eu multiplicar por quatro a distância, quer dizer que a força vai acontecer ao contrário. Divide e ao contrário e ao quadrado. Ao quadrado de quatro é dezesseis. Se eu estou dividindo a distância, ou seja, se eu estou chegando mais perto, o que acontece com a força? Ela aumenta, ela multiplica. Se eu dividir por três, ela multiplica por três ao quadrado, por nove. Se eu dividir por sete, ela multiplica por sete ao quadrado, que é quarenta e nove. E eu posso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tipo, multiplicar por dois, a minha força vai ficar multiplicada por dois. Mas dividir por três acontece ao contrário também. Então multiplica por três ao quadrado. Quer dizer que, no final das contas, essa minha força vai ficar multiplicada, desculpa, multiplica por dois, e depois multiplica por nove, que é três ao quadrado. Nove vezes dois, dezoito. Então quer dizer que a força vai ficar dezoito vezes maior. Se eu multiplico uma carga por três, a força vai acontecer o que com ela? Vai multiplicar por três. Mas se eu multiplico também a distância por três, quer dizer que a força divide por três ao quadrado, divide por nove. Então, aqui acontece a mesma coisa, aqui acontece o inverso, se multiplicou divide ao quadrado ainda por cima. Se eu divido por nove e multiplico por três, ou se eu multiplico por três, mas depois divido por nove, corto três com nove, vai ficar dividindo por três, no fim das contas. Tudo bem? Agora, se eu fizer um monte de coisa ao mesmo tempo, então eu vou colocar aqui, força, ela vai dividir por três, vou colocar aqui embaixo, para ficar mais fácil de visualizar. Ela vai multiplicar por seis, acontece a mesma coisa, mesma coisa. E a distância acontece o inverso, então se está dividindo, multiplica. Se está dois, fica o quadrado, quatro. Então multiplica por quatro. Posso cortar aqui o seis com três, seis dividido por três dá dois. Então, dois vezes quatro dá quanto? Oito. Então, quer dizer que essa minha força, no fim das contas, ela fica multiplicada por oito. Então, o que você precisa lembrar? Aconteceu com a carga, acontece igual com a força. Aconteceu com a distância, acontece o contrário com a força, e ao quadrado ainda por cima. vamos fazer um exemplo de como que isso costuma aparecer. Aqui eu tenho duas cargas numa distância de um metro. Elas estão no vácuo, tá? Não está falando aqui, mas eu estou falando. Força é igual, constante, que é quanto? Nove vezes dez a nove. Uma carga, um vezes dez, ó, faltou dez a nove. Um vezes dez a menos seis, que o micro vale dez a menos seis, vezes um vezes dez a menos três, porque o mili vale dez a menos três, dividido pela distância ao quadrado, um ao quadrado. Então, eu fiz um número bem fácil aqui para a gente visualizar, ó. Nove menos seis, menos três. seis, anula. Nove menos seis, três. Três menos três, zero. Dez elevado a zero é um. Nove vezes um, um, dividido por um, que é um ao quadrado. Então, aqui, ó, acho que tem nove newtons. Tudo bem? E se eu triplicar a distância? Se eu triplico a distância, se a distância multiplica por três, o que acontece com a força? O contrário é o quadrado, né? Então, a força divide por nove. Quanto que é nove dividido por nove? Um. Então, a força, quando eu triplicar a distância, ela vai passar a ser um newton. Aconteceu ao contrário e ao quadrado. Para eu fazer o gráfico disso, como que fica? Bom, imagina que eu tenho uma força qualquer, estou chamando de força F aqui, numa distância qualquer. Então, o primeiro ponto aqui do meu gráfico é aqui, essa força para essa distância. Vamos supor que eu divida a força na metade. Se eu dividir a força, desculpa, que eu dobre a distância. Se eu dobro a distância, a força divide por quanto? Por dois ao quadrado. Por quatro. Então, aqui, vai cair para F dividido por quatro. Já não dobro a distância. Então, aqui, F sobre quatro. Se eu triplico a distância, F dividido por quanto? Triplicar e multiplicar por três. Com a força acontece o quadrado. Ao contrário. Ao contrário, seria dividir por três. Só que dividir por três ao quadrado. Divide por nove. Então, aqui vai ficar F sobre nove. Repara, olha o que está acontecendo com o meu gráfico. Se eu ligar os pontos, eu vou ter um gráfico nesse formato. Tudo bem? Então, à medida que eu vou aumentando a distância, a força vai caindo com essa cara aqui. Tudo bem? Eu espero ter te ajudado. A gente fechou agora a primeira parte de eletrostático. Vamos entrar agora no campo elétrico. Não perca esses próximos vídeos. Fique comigo. Espero ter te ajudado. Tudo de bom.